Algo que ninguém imaginava aconteceu. Bleach, após seu final, teve uma continuação feita pelo próprio Titecubo, criadora da série. Por mais que a história de Bleach sempre estivesse em andamento graças às novels lançadas, como a de Hissag, sempre é fantástico ver a mente genial por trás desse mundo, voltando com a sua criação após tanto tempo. Quer saber todos os acontecimentos após o final de Bleach? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Esse pequeno one-shot, um volume único, é totalmente canônico, sendo uma espécie de complemento para o último capítulo da série, o 686. E esse capítulo 686.5, se pudermos chamar assim, se inicia com um pequeno conto, onde diz que haviam dois peixinhos dourados, um pequeno e outro grande. Só que infelizmente o grande acabou falecendo e o pequeno se sentiu solitário. Porém, com a ausência do grande, o outro peixe pequeno acabou crescendo e ficando mais saudável, que resultou sendo uma boa coisa a morte do peixe grande. Após o fim do conto, o cenário muda para Orihime entrando no quarto do seu filho Kazui, percebendo que ele havia adormecido. Inoue agradece a Kon, que aparentemente mora com Ichigo nos tempos atuais, por ele ter brincado e passado o dia com Kazui. Na hora que Inoue fecha a porta, Kazui então abre seus olhos para então sim sair de casa. A barra estava limpa, tal pai, tal filho. Kon fica completamente irritado com o garoto por ele quebrar a promessa que fez com sua mãe de ir dormir. Então Kazui diz que ele já havia feito uma outra promessa de encontrar com uma pessoa nesta mesma hora e por isso essa promessa valia mais do que a feita a sua mãe. Na próxima cena, vemos que Kazui tem um potencial bastante interessante, pois apenas sendo uma criança já conseguiu entrar no seu modo Shinigami, muito diferente de seu pai, que precisou de Rukia primeiramente para entrar nesse estado. Kazui posteriormente chega no local onde a pessoa que havia feito a promessa estava e essa pessoa era um espírito solitário. Kazui então diz a esse espírito que ele irá levá-lo a um local onde ele não iria mais se sentir sozinho. E ao chegar num pequeno santuário, Kazui leva o espírito a um lugar escondido que parecia ser um mini templo. Ao bater a palma três vezes, dois grandes olhos são emanados e ao se curvar duas vezes finalizando com mais uma palma, uma enorme boca cheia de dentes afiados aparece. De primeira vista, parece com um portal, porém nunca tínhamos visto um portal como esse em toda a trama. O jeito que Kazui se refere a esse portal apenas parece ser um portal que leva diretamente a Soul Society, já que os próximos quadros o foco muda diretamente para esse local, porém é um portal tanto peculiar que iremos discutir um pouquinho mais tarde. O foco muda então para Soul Society três horas antes de Kazui abrir esse misterioso portal e parece que a filha de Rukia, e a Barai, Itika, não consegue fazer o seu mestre Ikako, o careca de Bleach, levá-la a sério. E mesmo fingindo ter caído do teto, ela conseguiu fazer seu sensei baixar a guarda, que sinceramente o mesmo parece estar de saco cheio com ela toda hora tentando atacá-lo de surpresa e nunca conseguindo se superar. Por mais durona que Itika parece ser, quando Ikako somente cita o nome de Kazui, o filho de Itigo, ela fica totalmente sem graça e perde a compostura ficando com o rosto totalmente vermelho. Antes que Itika pudesse se recompor e voltar a atacar Ikako novamente, mais um velho personagem aparece. Yumi Tika, que para quem não se lembra, é aquele vaidoso amigo de Ikako. Yumi Tika lembra para Ikako que hoje iria acontecer o festival do funeral das almas. Esse evento acontecia quando um capitão de divisão havia por falecer em combate. Após 12 anos da morte desse capitão, todos os atuais capitães de divisão iriam matar um holo capturado pelos vice-capitães na frente do túmulo do falecido. Um ritual bem bizarro, porém, isto faz parte da cultura e tradições da Soul Society. Era extremamente raro um capitão morrer, então quase ninguém conhecia o ritual. E esse ritual era tão desconhecido há pouco tempo que nem mesmo Abarai Renji sabia de sua existência. E por falar no velho Renji, ele finalmente aparece nesse capítulo conversando com Itigo pelo celular. E o que mais impressiona é que nos dias atuais a Soul Society tem smartphones e televisões criados por Urahara. Renji diz a Itigo que ele está convidado a participar desse festival em homenagem ao capitão Ukitake. E logo em seguida, a nossa querida Rukia dá as caras também nesta história, que até indiretamente chama Itigo de machista pelo fato da Inoue estar lavando as roupas e ele não estar ajudando. A felicidade de Rukia ao ver seu velho amigo dura muito pouco, pois Mayuri do nada aparece como um holograma para dar um aviso aos capitães e aos vices. Esse aviso era que todos os vices-capitães precisavam capturar um holo para o festival. Alguns personagens novos aparecem, como o caso de Atal, o novo vice-capitão da sétima divisão. Ele é um menino mudo que sabe leitura labial. Também temos a nova vice-capitã da oitava divisão, Yuyahara Yuyu. Por mais que esses dois personagens sejam legais, Atal acabou sendo o destaque deles por conta que emana um ar misterioso graças às suas conexões com os animais. A noite paira pela cidade de Karakura, Itigo participa da caça ao rolo para o ritual ao lado de Rengi e os demais vice-capitães. Itika, que estava de penetra escondida de todo mundo, fica feliz ao perceber que conseguiu chegar ao mundo dos vivos sem que ninguém percebesse. Só que essa alegria dura muito pouco. Ela observa um monstro completamente bizarro atrás de seu pai, Itigo, um bicho esqueleto sem cabeça. Bem típico da bizarrice dos monstros criados por Kubo-sensei. Itika fica perplexa de como Itigo e Rengi, sendo tão poderosas, não conseguiram perceber a estranha criatura literalmente colada neles. Então, mesmo que custasse um castigo por invadir a caça aos rolos, ela grita ao seu pai para fazê-lo olhar para trás quando o bizarro monstro iria atacar. Porém, já que Rengi estava com a guarda baixa, somado com o susto de ver sua filha lá, ele não conseguiu desviar do rápido golpe do monstro. Porém, infelizmente, o monstro não era tão forte, já que Itigo o destrói somente com o balançar de sua lâmina. Várias dessas mesmas criaturas, uma mais bizarra que a outra, começam a surgir. Esses monstros não possuem reiatsu nenhum e por isso ninguém conseguiu perceber as suas presenças. Além da ausência de reiatsu e aparência estranha, todos eles possuíam algo em comum, desenhos de correntes por todos os seus corpos. Os poderes da Shikai, do vice-capitão Atal, finalmente são mostrados. Ele consegue invocar falcões com ela e, pelo que aparenta, devido a sua ligação com animais mostradas na sua primeira aparição, ele possivelmente consegue fazer sua Shikai virar qualquer animal. Já a vice-capitã da oitava divisão, Yuyahara, o estilo de combate dela lembra bastante da nossa amada Yoruichi. Porém, Yuyahara usa as suas unhas como uma espécie de garra, se assemelhando a um urso pronto para decapitar a sua presa. Até mesmo o vice-capitão da divisão científica Mayuri luta, algo que ninguém esperava. Sua Shikai parece ser algo envolvido com o ácido, pois assim que ele terminou seu golpe, o monstro que passou em cima dessa técnica foi totalmente derretido. Obviamente, o ácido não chega nem aos pés da Bankai de Unahana, mostrado na luta contra Zaraki, mas mesmo assim, não perde os seus méritos. Quando tudo parecia estar sob controle e os monstros foram derrotados, Renji é surpreendido por correntes que surgem do chão para prendê-lo. As mesmas correntes mostradas nos monstros. Um dos espadas de Aizen mais intrigantes dentro da série, enfim, retorna. O temível espada 8 retorna do inferno, Zayel Aporro. A única informação que tínhamos dele após o arco do Rueko Mundo é que quando ele morreu foi para o inferno. No filme Bleach Hellverse, temos algumas informações sobre o inferno. E uma delas é que Zayel e Aroniero, espada 9, estavam lá. Então, julgando pelo filme o atual cenário do mangá com Zayel retornando, podemos concluir que muito provavelmente Aroniero também irá retornar. O ex-espada 8 explica que o inferno é um ótimo lugar, já que você é liberto de todos os laços rolos. E o buraco rolo que fica no seu corpo é movido para fora, assim resultando em uma auréola. E também os sentimentos de ódio e dor, assim como lágrimas, fluem de fora do seu cérebro. Nesta parte não é muito bem explicado, porém o que dá a entender e interpretar nesta fala de Zayel é que os rolos que vão para o inferno não sentem mais dor e ódio. E todos esses sentimentos são expostos em seu corpo. E por isso explica a atual aparência do ex-espada 8, que convenhamos está simplesmente insano vendo um personagem que retorna do inferno. Poucos quadros depois, tem uma outra fala de Zayel que não fica muito bem explicada e o que ele está querendo dizer quando o ex-espada vê que Itika traz o seu pai, questiona Renji quem é esta criança. Então, já que Renji não responde nada, Zayel diz que ele não precisaria responder, já que o guarda do inferno vê tudo. Percebemos que o olho esquerdo do ex-espada está um pouco diferente do que costumávamos ver no arco do Rueko Mundo. Considerando que Zayel sempre fez experimentos com o próprio corpo, extremamente provável que dentro do inferno ele continuou fazendo tais experimentos. E esse guarda do inferno pode ser alguma habilidade desse novo olho que o permita ver através de emoções e pensamentos de seus oponentes. Assim fazendo com que ele descobrisse que aquela pequena garota era filha de Renji. Ou talvez realmente exista um forte ser que é o guarda do inferno e que tenha uma ligação direta com Zayel. Ainda não podemos confirmar nada. Mas bem, o ex-espadoito começa então seu ataque com diversas correntes, só que Renji precisava proteger a sua filha acima de qualquer coisa. Ele acaba sendo perfurado diversas vezes pelos ataques de Zayel. Mas pela sorte de Itika e Renji e para o azar de Zayel somente com um golpe de Ichigo as correntes do ex-espada são quebradas. Isto mostra que por mais tempo que tenha se passado, Itigo ainda não está enferrujado. O cenário muda para Soul Society na cerimônia do falecimento de Okitaki. Um líquido escuro cai do céu fazendo os capitães no local se questionarem o que diabos estava acontecendo. Soifong até pergunta se aquilo não era a Hei-Chi que iria voltar à atmosfera. Para quem não se lembra, Hei-Chi é a matéria que compõe a alma. Tudo no Recomundo e na Soul Society é feito desta mesma matéria. Só que esse líquido escuro era tudo menos Hei-Chi. E de acordo com o comandante Shunsui, aquilo era um desejo do inferno. E o comandante acreditava que isso era apenas uma superstição. Shunsui explica que há muito tempo atrás existia uma unidade de medida chamada Rei. Que servia para medir e classificar o Rei Atsu de um Shinigami. Membros de divisões normais tem Rei de grau 20. Os vice-capitães tem grau 5 e 4. Já os capitães, grau 3 e superior. Os corpos de Shinigami são compostos de Hei-Chi. E quando eles falecem, esse mesmo Hei-Chi retorna para a Soul Society. Porém, aqueles que tem sua Rei Atsu classificada como Rei de grau 3 ou superior. Não conseguem fazer seu Hei-Chi retornar naturalmente à Terra das Almas. Então, por isso, o ritual do funeral da alma foi criado para permitir que esse Hei-Chi retorne. Só que existe uma desconhecida superstição que diz que não importa como. Um Rei de grau 3 ou superior não pode fazer seu Hei-Chi retornar à Soul Society. Não importa como. Então, para não deixar um Hei-Chi tão absurdo permanecer na Terra das Almas. A verdadeira razão para a criação do ritual do funeral da alma. Que ocorre 12 anos após a morte de um capitão. É, na verdade, mandar esse mesmo Hei-Chi diretamente para o inferno. Ou seja, mandar falecidos companheiros para o mundo debaixo. Todos esses fatos eram totalmente desconhecidos pelos atuais capitães. E Shun-Sui, ao ver o líquido escuro na cerimônia do falecido Ukitake. E percebeu que esse fato do inferno não era apenas uma superstição. Mas sim uma verdade absoluta. Voltando para a luta de Zayel contra Ichigo. Que impressiona o fato do ex-espada estar batendo de frente com Kurosaki. Ele explica que após a guerra dos mil anos tendo poderosas Heiatsus sumindo. Como o Nohana, o Kitaki e até mesmo mais poderosos Shinigamis da história. Como o Yamamoto. Que foram de uma única vez mandados para o inferno. Somado ao sumiço de Aizen e o Rabaha. Duas poderosas Heiatsus que ajudavam o equilíbrio a permanecer em harmonia. Fez com que a boca do inferno ficasse em descontrole. E abrisse pelo lado de dentro. Resultando na quebra do equilíbrio natural. Antes que Zayel pudesse revelar mais coisas. Sem avisos prévios. Ele é perfurado por uma espada. Nada mais nada menos que a espada do próprio Ukitake saindo de um grande portão. O ex-espada revela que todos esses bizarros monstros que os vice-capitães enfrentaram. São na verdade Ghouls diretamente do inferno. Zayel alerta a todos que o inferno sempre esteve ao redor de todos. E caçou a dos Shinigamis que nunca perceberam que as borboletas que guiam os deuses da morte. Tem a palavra inferno em seu verdadeiro nome. O grande portão finalmente se fecha e leva Zayel de volta para o mundo de baixo. E esse portão tem algo peculiar. Os mesmos olhos apresentados no começo do capítulo. Que Kazui, filho de Itigo, invocou com um pequeno ritual. O capítulo finaliza com Kazui olhando para as borboletas. O filho de Itigo muito provavelmente irá ter um papel muito importante nesse novo arco de Bleach. Pois devido as primeiras páginas com aquele portal que ele invocou se assemelhando com uma boca. Zayel citando que as bocas do inferno foram completamente abertas pelo lado de dentro. Com certeza Kazui sabe de algumas coisas que nem mesmo a Soul Society tem ciência de tal. E é isso meus amigos, esse é o retorno tão aguardado de Bleach. Estava muito ansioso com isso. Espero que você tenha gostado e se divertido assim como eu gostei também. Se você curtiu, então deixe um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Valeu e fui. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Obrigado.